Oi, negas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas opções de penteados fáceis, rápidos e lindos. Eu espero muito que vocês gostem, então vamos lá ver essa turma. Primeira opção é um rabo de cavalo. Sabe quando a gente quer fazer aquele rabo de cavalo, só que ele fica curtinho? Toda cachada passa por isso, né? Dá um ódio. Mas eu vou mostrar pra vocês agora uma opção maravilhosa e fácil e rápida. Você vai separar seu cabelo como se fosse na metade da cabeça, tá? Prenda somente a parte de cima com alguma presilha. E agora com alguma xuxinha, alguma lasquinha, você vai prender somente a parte de baixo. Lembrando que a gente não pode deixar nenhum tipo de marcação pra não derdurar nosso truque, não é verdade? E aí Se você preferir, você pode puxar mais a raiz com alguma escova, deixar bem puxadinho. Agora com outra xuxinha, a gente vai prender a parte de cima. Lembrando que é muito importante você puxar todos os fiozinhos pra não deixar nenhuma marcação, tá bom? E está pronto o nosso penteado, gente. Nosso rabo de cavalo. Ninguém vai falar pra você que é um truque, na verdade. Olha como que fica muito legal. Olha o tamanho desse rabo de cavalo, gente. Depois eu tentei fazer um baby hair aí na frente, ó. Pra ficar, né? Com acabamento top. Próximo penteado, você vai precisar de uma liguinha. A gente vai começar separando dois pega-rapaz na frente, tá? Você escolhe a quantidade que você quer. Depois a gente vai separar um pouquinho, somente um pouquinho, do pedacinho da lateral, tá? Do seu cabelo. Tá vendo? Eu pego bem pouquinho. Venho com a liguinha e amarro. Negra, você já se inscreveu nesse canal? Tá perdendo tempo. Se inscreva, meu amor. Agora preste atenção nesse truque, gente. Você vai pegar esse rabinho de cavalo que sobrou e vai passar por dentro da sua mecha, tá? Vai ficar um torcidinho maravilhoso. Vai ficar muito bonitinho. Tá vendo, gente? É muito fácil. É só você passar por dentro da mecha e depois vira arrumando, sabe? Deixando do jeitinho que você gosta. Vou fazer do mesmo jeito do outro lado. Tchau. Agora, gente, eu vou vir com esse borrifador. Vou molhar somente os pega-rapaz da frente e vou fazer um dedo liso. É opcional, tá, gente? Dedo liso. Você pode também fazer uma trança, enfim. Fica a seu critério, tá? Eu prefiro mais o dedo liso, que eu acho muito bonitinho, muito mais fofo. E está pronto o nosso penteadinho, gente. Viu que fácil e rápido? Imagina você fazer um penteado lindo desse no seu day after. Eu amo. Próximo penteado, também muito fácil. A gente vai fazer um torcidinho o máximo de apertadinho possível, tá? A gente vai pegar toda essa parte da frente do cabelo e vai torcer. Tá vendo, gente? É só torcer, não tem segredo nenhum. Depois eu venho com uma presilhinha. Você pode usar um grampo também. E vamos prender esse torcidinho. E agora eu vou fazer do outro lado a mesma coisa, tá, querida? E tá pronto, querida. Olha que lindo que fica também. Muito fofo, né, gente? Ai, eu amo também demais esse torcidinho. E você pode colocar qualquer tipo de presilha, tá? Você pode colocar a presilha do seu estilo, do jeito que você quiser. Facinho e lindo. Próximo penteado, a gente vai vir separando o cabelo, né, ao meio. E eu tentei, né, gente? Tentei. Gente, eu separei com o lápis porque eu não achei nenhum pente fino. Ah, que raiva. Aí depois, gente, eu separei mais um pedacinho como se fosse um quadradinho, sabe? Então, você vai separar como se fosse um quadradinho. Não tem segredo, tá, querida? O único segredo é tentar deixar reto. Agora, eu vou vir com uma liguinha de novo e vou prender esse quadradinho, tá? Nega, enquanto eu tô prendendo o cabelo, você pode deixar, por favor, seu like pra ajudar a mana aqui? Agora, a gente vai fazer do outro lado. Vou separar também mais um quadradinho e vou prender com uma liguinha. Agora, a gente vai usar aquele truque que eu ensinei pra vocês de passar a mecha por dentro, tá? É a mesma coisa, gente. Não tem segredo nenhum. Só que a gente vai fazendo os dois quadradinhos, tá vendo? Passei a mecha por dentro e ficou torcidinho, tá? Agora, a gente vai pegar esses dois torcidinhos e vamos cruzar, tá? Como se fosse fazer um X. E agora, eu venho com uma presilinha de borboleta muito fofa e vou prender o nosso torcidinho pra não sair do lugar, né, querida? Lembrando que esse penteado fica muito fofo, muito lindo, maravilhoso em quem tem o cabelo claro, gente, sério. Destaca demais. Fica muito fofo, muito fofo mesmo. Mas eu tenho cabelo preto fácil mesmo. Então, é isso, negas. Muito obrigada por assistir. Deixa o seu like pra ajudar a mana aqui. E se inscreva nesse canal pra gente chegar aos 5 mil inscritos logo, tá bom, meu amor? Muito obrigada. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.